Boa noite, está começando aqui no canal 16 o programa Política em Ação. Abril é um mês de conscientização ao autismo, por isso hoje vamos falar da importância da inclusão deste público. Aqui comigo a secretária da Associação de Autismo aqui de Passo Fundo, Lisandra Makovski. Boa noite, Lisandra. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a tua participação. Então eu começo perguntando qual é a tua relação com a associação, como você começou a fazer parte dela. Eu sou mãe de um menino autista de 4 anos. Em 2016, quando ele tinha 1 ano e 10 meses, quando eu tive diagnóstico, quando eu fui procurar formas de tratamento, informações, o que tinha disponível aqui em Passo Fundo, eu conheci a associação por meio da internet e entrei em contato por meio das redes sociais. Eu fui informada quando teria uma nova reunião da associação e desde então eu comecei a fazer parte, participando das reuniões e hoje eu colaboro com a diretoria como secretária da associação. Que legal. Ela tem um papel muito importante para ajudar essas famílias a se integrarem. Também na hora do susto que uma família, uma mãe recebe o diagnóstico, a associação ajuda também a trazer novas informações. Isso. A associação hoje promove, a princípio, sempre no terceiro final de semana de cada mês, reuniões para que todas as famílias possam ir, para que levem seus filhos também, um meio de convivência para os autistas. E lá tem famílias que têm diagnóstico há muito tempo, são os pais que já formaram a associação há 20 anos atrás. E famílias que estão descobrindo agora o seu diagnóstico. Então é uma troca de experiências, são conversas. Sempre que possível a gente, a associação promove reuniões com algum profissional também da área de saúde que possa trazer mais informações sobre o autismo, sobre formas de tratamento, para esclarecer um pouco esse assunto para as famílias e poder acolher, trocar experiência. Claro. Tem algum custo participar da associação? Não, não tem custo nenhum. É gratuito. É só entrar em contato. Tem telefone, tem WhatsApp, mandar seu número. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente troca as informações de quando vai ser a reunião, o local da reunião, o horário. E ali no grupo também, sempre que alguma mãe descobrir, uma mãe que teve um diagnóstico recente, pode dar o número que a gente adiciona. E trocar informações sobre o que tiver dúvida durante esse mês, assim, que vai antes da reunião, pode pôr mensagem lá que sempre tem uma mãe para auxiliar. Que legal. Eu ia ter perguntado os locais, datas das reuniões, então isso muda? A associação ainda não tem uma sede própria, né? Então a gente tem um espaço cedido ali na paróquia Santo Antônio, na Rua Moron, onde geralmente ocorrem essas reuniões. E é sempre no terceiro final de semana, no mês de abril, não vai ocorrer porque vai ser o feriado da Páscoa. E também a gente já teve eventos nesse início do mês, né? Por ser o mês da conscientização do autismo. Então esse mês não vamos ter essa reunião. Mas a princípio, no terceiro final de semana do mês de maio, ocorrerá uma nova. Sempre é ou no sábado ou no domingo à tarde. Ah, que legal. Então, já que tu tocou nesse assunto do mês de conscientização, chamado de Abril Azul, como é que foi pra vocês esse mês? A associação realizou alguma atividade? Sim. O Abril Azul, né? A gente tem no dia 2 de abril. A ONU, em 2017, estabeleceu como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E também ele é azul porque tem uma estatística que diz que para 4 meninos e 1 menina, o diagnóstico está relacionado para 4 meninos a cada menina, né? Então é mais comum entre o sexo masculino. Mais comum no sexo masculino, por isso a cor azul. A associação promoveu no dia 2 mesmo, no dia da conscientização, uma palestra gratuita também. Foi no anfiteatro da Faculdade de Medicina de Passo Fundo, na UPF. Foi em frente lá ao São Vicente, né? Da Faculdade de Medicina lá da UPF. Essa reunião teve a presença da neuropediatra Ana Luísa Dosa, que falou sobre uma abordagem geral sobre o autismo, o transtorno, formas de tratamento, medicações. E também a terapeuta ocupacional Karina Pazin, que contou um pouco sobre o trabalho que ela faz, sobre histórias contadas, que é toda uma preparação para quando o autista tem que enfrentar uma situação nova, como preparar ele para isso. Então foi uma noite bem agradável. No dia 5 também, de abril, o Passo Fundo Shopping fez uma colaboração com nós, com a associação, abriu o espaço. A gente deixou placas com identificação do símbolo do autismo, né? Que é o laço do quebra-cabeça. Que legal. Falando do dia 2 também, deixamos a semana inteira lá em lojas que puderam expor essas plaquinhas para nós, para divulgar o símbolo, divulgar a data. A gente conseguiu trazer a liga dos super-heróis. Foram vários super-heróis lá para animar as crianças. E teve uma roda de conversa com os professores da Escola Olga Caetano Dias, que é a escola especial para autistas, para desmistificar um pouco o assunto, falar um pouco do trabalho deles lá. Que legal. Lisandra, qual a importância deste mês para vocês? A gente vê que a data ainda é recente, né? A ONU só declarou em 2017. Então, 2017, isso. Mas mesmo assim, ainda é bem recente. O que trouxe para vocês, né? Qual a importância desse abril azul? A importância realmente é divulgar, divulgar o símbolo, divulgar o que é o autismo, o transtorno do espectro autista, né? Que a gente antes tinha uma ideia e um diagnóstico muito difícil de ser feito, né? Muita coisa mudou e vem mudando toda hora. Para o diagnóstico, antes, muito tempo atrás, se diagnosticava autistas que a gente considera um quadro mais severo, assim. Hoje a gente fala em TEA, né? Em transtorno do espectro autista. É um transtorno de um espectro muito amplo que tem, desde crianças, que tem alto funcionamento, que podem ter uma vida comum e até aquelas que têm um... Um grau... Um funcionamento... Um funcionamento mais restrito, que vão ser, talvez, não sejam verbais, precisem de auxílio a vida inteira, né? De um acompanhamento. Então, é um espectro muito amplo. E para divulgar tudo isso, para que o assunto não vire tabu em lugar nenhum, tem que ser discutido na sociedade, na escola, para alertar toda a parte da medicina, para que se faça... Todos os médicos consigam estudar mais o assunto, fazer diagnósticos mais precisos, mais precoces e auxiliar a família a procurar um tratamento, né? Políticas públicas que ofereçam tratamento para essas famílias. É muito raro, é muito escasso. A gente precisa conversar muito sobre isso e se especializar muito sobre isso ainda para poder atender toda essa demanda que tem, né? É um número alto que a gente vê pelo censo que aqui não tem, né? Mas pelos dados que a gente encontra em literatura, principalmente dos Estados Unidos, que tem crescido muito o número de autistas. Tu acredita também, eu ia falar justamente disso, o número de diagnósticos tem crescido muito no Brasil também. Tu acha que isso se deve à conscientização também? As pessoas estão, bom, pode ser meu filho, minha filha, é diferente? Pode ser que as pessoas estão tomando consciência de que pode ser e procuram o diagnóstico, né? Ou a doença também tem aumentado esse número? Eu acho que tem vários fatores associados aí, né? Ninguém sabe a causa do autismo. Tem a causa genética que prevalece muito, os estudos demonstram isso, mas também tem uma causa ambiental que é desconhecida. Então, não tem uma prevenção. Autismo, o Té, ele atinge a população indiscriminadamente. Não tem raça, não tem cor, não tem classe social. E é o que a gente percebe, eu acho, que é essa mudança também no diagnóstico, como eu tinha falado, né? Antigamente se via mais como aquele transtorno mais severo. Hoje esse espectro está bem mais amplo, então tem um número maior de diagnóstico aí. E acho que médicos também estão mais atentos, pediatras têm que estar mais atentos. É o médico que acompanha a criança naqueles primeiros anos de vida, né? Então, até um ano é difícil ter um diagnóstico, a não ser que seja um quadro mais severo mesmo. Mas após um ano, os pediatras têm que estar bem atentos a esse desenvolvimento. Cada criança tem seu tempo, sim, mas tem alguns parâmetros ali, alguns comportamentos que têm que ser avaliados, né? Conversados, perguntado para a família, né? Como é que está o desenvolvimento dessa? Porque ali é tempo, talvez, de consulta no consultório, é pequeno para fazer uma avaliação muito completa. Mas ter essa preocupação e encaminhamento, né? Para outros profissionais em caso de dúvida. E se tiver dúvida, acho que sempre é bom procurar vários profissionais e ir estimulando essa criança, mesmo sem um diagnóstico fechado, porque às vezes quando o quadro é muito leve, tem uma demora maior para se fechar o diagnóstico. Mas estímulo nunca vai ser prejudicial. Se está com atraso na fala, procura uma fono, vamos estimulando já. E eu acho que o número grande está nisso, né? Acho que tem um lado desse diagnóstico, de ser hoje um espectro, tem aumentado. As causas a gente não tem, né? O motivo. E essa importância dos médicos estarem mais atentos. A família também. Hoje, como o número está maior, geralmente tem alguém que conhece, né? Ah, eu conheço. O meu filho tem um comportamento que está parecido com uma criança que eu conheço. Quem sabe pode ser. A própria internet, né? Tem trazido também casos, exemplos, né? As mães podem também procurar experiência. Quais são, então, os principais sintomas, Lisandra, né? Na tua experiência também. Sei que você não é técnica nesse assunto. Mas, no geral, né? O que a criança apresenta de dificuldade que pode ser um sinal de atenção? É, eu tenho várias maneiras, assim. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Até um ano, meu filho teve um desenvolvimento que eu nunca desconfiei de nada. Ele balbuciou, ele olhava no olho, ele dava tchauzinho, bateu palminha, fez o número um. Então, caminhou a parte motora toda normal. Com um ano, ele estava caminhando. E após um ano, que eu comecei a perceber alguns comportamentos. Ele caminhava muito de um lado para o outro, olhando no cantinho da parede. A fala foi demorando demais. Alguns comportamentos que ele tinha aprendido foram deixando de existir. O tchauzinho. Quando a gente chamava, não olhava. Alguns comportamentos, assim, que começou a nos chamar a atenção. Daí, nós fomos procurar, né? Uma avaliação do neuropediatra e depois veio o diagnóstico. A gente já estava suspeitando. Então, para cada família tem um assunto, uma forma diferente, né? No caso, a gente já estava suspeitando. Então, o diagnóstico veio para confirmar. Tem pessoas que não suspeitam. Aquele diagnóstico cai mais de surpresa. Mas a gente, a associação, tem um folderzinho até. Ah, que legal. Importante de mostrar. Que fala desses sintomas, né? Que podem ser observados. Então, aqui tem algumas formas, né? Tem uma irritabilidade ou um riso também. Às vezes não é só o choro a irritabilidade. É um riso muito constante, sem motivo. O sono. Muitas crianças têm transtorno do sono. Quase não dormem. Uma agitação, comportamentos repetitivos, atraso na fala ou às vezes uma fala muito descontextualizada. A gente chama de ecolalia, né? Fica repetindo uma palavra fora do contexto. Brincar de uma forma não convencional, né? Por exemplo, aqui tem a imagem do carrinho. Não pegar o carrinho e brincar daquela forma fantasiosa, mas pegar o carrinho e se interter com uma parte só do objeto. Rodar uma rodinha. Gostam muito, às vezes, de girar, de rodar algo. Estereotipias, como o giro das mãos, ou ficar passando a mão muito perto do rosto. O fato de chamar, não atender. Pouco contato visual. São sintomas que a gente pode observar. O que a gente não pode é rotular, que a autista tem que fazer isso. Não necessariamente. A autista que tenha dois, três comportamentos desses, crianças que tenham dois, três comportamentos desses, a gente já pode desconfiar e procurar uma ajuda, uma informação. E a gente vê que a maioria começa a perceber esses sintomas em torno dos três anos de idade, mas também pode acontecer antes, né? Como foi no teu caso. Isso, é. Casos antes de um ano de idade, antes de um ano de idade, eu acho que é pra casos que tem mais comprometimento, né? Aquela criança que não faz contato visual, se mama no peito, não gosta de um colo. Então, é mais sensível, mais delicado de se ter um diagnóstico, assim. Mas após um ano já dá pra perceber quando a criança tem alguns comportamentos desses, né? Assim, a falta de contato visual, o chamar, não atender. Isso é muito comum nessa fase que a gente já espera, né? Que a criança tenha uma resposta a estímulos que a gente dê, né? Falta de imitar, não é só uma comunicação verbal, que é a fase que tá surgindo a fala ainda. Mas aquela comunicação não verbal, o imitar o outro, o apontar, o pedir algo, se fazer entender de uma forma não verbal também. Muitas crianças que têm o transtorno do espectro, elas não demonstram muito isso. E também cura. O autismo não tem cura, Lisandra, mas os tratamentos podem amenizar os sintomas. Sim. Não se tem, né, que se saiba, uma cura pro autismo hoje. Não se tem uma medicação para autismo hoje, né? O que se tem são terapias, tratamentos que são multiprofissionais, mas aí engloba psicólogo, psicopedagoga, psicomotricista, terapeuta ocupacional, fonodióloga. Todos que possam, de uma maneira, avaliar essa criança e ver o que ela mais precisa naquele momento. Também não é necessário que se faça tudo, né? Se faça uma avaliação e pra cada fase vá acompanhando aquela criança no que ela necessita naquele momento. E medicamentos, crianças que têm muita estereotipia, problema com sono, muita ansiedade, irritabilidade, a parte sensitiva muito, muito alterada, se incomoda muito com luz, com barulho. Tem alguns medicamentos que podem ser usados para tentar amenizar um pouco esses sintomas, né? Mas na linha, assim, de medicamento não é que se tenha um específico para autista, né? São medicamentos que ajudam a aliviar esses sintomas, assim. Lisandra, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, então, retornamos com outras informações sobre o autismo, com a secretária da Associação de Autistas aqui de Passo Fundo, Lisandra Makovski. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos no ar com o programa Política em Ação. Já estamos no segundo bloco desse programa que fala sobre a importância da conscientização do autismo, já que o mês de abril é considerado o mês azul, o mês de conscientização do autismo. Aqui comigo, então, a secretária da Associação de Autismo aqui de Passo Fundo, Lisandra Makovski. Nós falávamos, então, no primeiro bloco, um pouquinho sobre o início, sobre a associação. Agora, eu queria falar um pouquinho, Lisandra, sobre a educação, sobre as escolas. O número de alunos com autismo nas escolas regulares, escolas comuns, cresceu bastante no Brasil. Tu acredita que as instituições estão mais preparadas para isso? Bom, a gente observa uma procura maior, né, sobre uma formação especial, sobre informação, tanto de professores quanto de gestores da educação. Essa procura está começando a ocorrer. É uma forma positiva. Porém, a gente está muito longe do ideal ainda. Não tem uma preparação tanto física, da estrutura física da escola, quanto do ensino que deixa muito a desejar. A maneira do autista, do transtorno, do espectro autista, do TEA, aprender difere muito do ensino regular. Então, teria que ter uma preparação, além dos professores, conhecer o que é o transtorno. Formas diferentes, tinha que ter um currículo adaptado para o ensino desse TEA. Salas de aulas que tivessem um número menor, um número bem menor, reduzido de alunos, para poder, tanto o professor fazer um trabalho melhor, como aquele TEA conseguir... Ter um conforto melhor, uma confiança melhor. Isso, porque um número muito grande, muito barulho, muita informação, isso prejudica. Essa parte sensorial para o TEA é bem importante. Então, salas de aulas que tenham menos informação, em questão de estrutura física, turmas reduzidas, quando for necessário um monitor especial para aquele TEA, a gente observa muitas vezes que eles não têm atendido esse direito de ter o seu monitor. Quando a escola oferta o monitor, esse monitor não pode ter um custo adicional para a família, em mensalidade. Quando é público, a gente observa que tem um monitor para atender três, quatro TEAs. Então, isso deixa muito a desejar, está muito longe do ideal. Tem que ter um currículo, uma avaliação específica de ensino e de avaliação desse TEA. E que cada um é um. Por mais que o diagnóstico seja o mesmo, eles estão em níveis diferentes. A idade biológica não é a mesma da mental, a idade mental do TEA. Por mais que eles tenham a mesma idade, o mesmo diagnóstico, eles vão estar muitas vezes em fases diferentes. Tem que ser avaliado um a um, tem que ser trabalhado um a um. Então, isso a gente está longe ainda de obter. Por lei, as escolas não podem recusar crianças com qualquer tipo de deficiência. Então, isso já é um avanço, mas também elas não podem só, por obrigação, aceitar esse aluno. Tem que oferecer, como tu falou, um ensino de qualidade. É, desde a lei da Berenice Piana, o autista é considerado deficiente, oficialmente, por lei, ele é considerado deficiente. Ele tem todos os direitos que um deficiente tem, inclusive a educação. Então, não pode ser negado a ele, mas hoje o que a gente discute muito é, como tu disse, não é ser aceito na escola, é ele ser incluído na escola, tanto na parte física, quanto na parte educacional. Ele ter essa assistência para a inclusão. Com certeza. Bom, em Passo Fundo, a gente tem uma escola especial para os autistas, a escola professora Olga Caetano Dias. É importante essa escola também? Qual é o diferencial dela para as demais? Sim, é muito importante. Ela tem um ensino diferenciado por conta de, ela trabalha dois turnos, né, no trabalho da manhã, ela atende as crianças. São crianças que estão na rede regular de ensino e vão no turno oposto para ter um reforço escolar. Então, aquilo que está sendo difícil delas acompanharem no aprendizado regular, elas têm um reforço lá com materiais diferenciados, o autista é muito visual. Então, ele tem um material diferenciado lá, né, para poder, uma forma diferenciada de ser trabalhada lá, uma forma mais lúdica, diferente daquela regular, para ajudar ele nesse reforço. E o aprendizado do autista, ele, do TEA em geral, ele não é baseado também só apenas o trabalhar o pedagógico, né, o ensino convencional que a gente tem. A gente tem que trabalhar vários aspectos, né, o tempo dele, o tempo que ele tolera sentado, o tempo de esperar a sua vez, a psicomotricidade de pegar, às vezes, um lápis, de identificar os objetos que ele precisa, de atender o comando. Então, são coisas que eles têm tempos e formas diferentes, né, de entender e de aprender. Então, isso é atrapalhado lá na escola. E o diferencial que hoje se tem, né, que a associação conseguiu, é manter os adultos também. No turno da tarde tem adolescentes e adultos, porque não pode ter um limite de idade. Não é como o ensino regular, que se tem ali uma faixa etária para ensino infantil, fundamental e médio. A escola para autista não pode ter isso. Ela não pode ter idade para entrar e nem idade para sair. Como eu tinha dito, né, a idade biológica e cronológica deles é muito diferente. Então, o autista, quando ele tem o seu... Ele é de um grau mais severo, assim dizendo, Ele tem uma mentalidade ainda infantil, ele precisa ser trabalhado a vida inteira. Muitos desses autistas, quando deixam de ser trabalhados, eles param de evoluir. Pior ainda é quando aqueles que deixam de ser trabalhados começam a regredir. Então, eles precisam de acompanhamento durante a vida toda. Então, não deve ter esse limite de idade, né, e todo esse atendimento especial de trabalhar diversas habilidades com ele. Tem artes, tem música, para eles conseguirem aprender de uma forma diferente, num tempo diferente. Que legal. A escola tem custo também? É uma escola gratuita? É uma escola municipal. Ela é gratuita, ela é mantida pelo município. Que bom. Isso a gente vê que já são alguns avanços, né, em relação a políticas públicas para essa área também. Lisandra, aqui no município já consta no calendário oficial a Semana de Conscientização do Autismo, que é de autoria do vereador Márcio Patussi. Também é importante, né, essa semana, para captação de recursos, para vocês terem ajuda de profissionais, né, faz a diferença. Sim, é, como eu tinha comentado, dos eventos que foram feitos, né, até tinha esquecido de comentar que ontem foi o último evento, no dia 9, foi o Shopping Passo Fundo, que fez essa colaboração conosco, essa divulgação, esse ano, ofereceu uma sessão de cinema gratuita para os autistas, e adaptada também, com um volume mais baixo, um pouquinho de iluminação. A escola pôde ir, levou os seus alunos para socializar, para olhar um filme, foi bem legal o evento. E, sim, a semana é muito importante para a gente, principalmente para essa divulgação, né, divulgação do símbolo, uma busca que a associação também tem é divulgar o símbolo. Tem essa lei que pede para que estabelecimentos utilizem esse símbolo para atendimento prioritário, né. Então, muitas vezes não se conhece, é necessário que esse símbolo entre nessas plaquinhas para atendimento prioritário, para que os autistas que precisarem desse atendimento preferencial possam usufruir, né, e a sociedade começar a ver, a entender o que esse símbolo quer dizer, que eles estão, sim, tendo o direito de ter esse atendimento preferencial por lei. Então, a gente pôde divulgar melhor o símbolo, conversar mais um pouco sobre o transtorno. Tivemos a palestra, né, com a neuropediátria, a terapeuta ocupacional, e a captação de recursos, a gente tem parcerias, assim, durante o ano todo, temos uma conta da associação para simpatizantes, qualquer pessoa que queira colaborar com qualquer valor é bem-vindo, e temos instituições que vão nos ajudando, né. A associação também tem um projeto de ecoterapia que ela mantém durante o ano, né, então tem os seus custos e tem as colaborações que vão vindo durante o ano todo, né. E essa semana a gente prioriza bastante essa divulgação, divulgação do símbolo, das leis, das informações sobre o transtorno mesmo. Aproveitando que tu falou, é importante a parceria com as instituições de ensino, né, que ajudem a oferecer espaço, serviços para vocês. Sim, sim, a associação está aberta a convite também, quando alguma instituição queira nos convidar para falar sobre o transtorno, falar sobre a associação, divulgar algo, só entrar em contato, a gente se organiza, e vai ser um convite muito bem aceito. A função também maior da gente é fazer essa divulgação, levar essa informação, né, do transtorno. Outra política pública, Lisandra, que tu até citou já antes do primeiro bloco, é em relação ao censo. O vereador Ronaldo Rosa tem um projeto que cria o censo de inclusão do autista aqui do município, que eu acho que seria o primeiro passo, saber quantas pessoas, com o diagnóstico a gente tem, né, quantas crianças o município possui, quantos adultos. É, infelizmente não se tem censo no Brasil, né, não tem um censo nenhum, existe políticas públicas, associações que estão pedindo para que o IBGE institua isso, que faça um censo do Brasil mesmo. E aqui para o município, né, tem essa proposta, e a associação começou a cadastrar as famílias que têm autistas, foi pedido um formulário que é preenchido, esse formulário tem várias informações, idade, data de diagnóstico, terapias que faz, medicações que usa, todo um breve histórico, né, do autista, e a gente formula essas carteirinhas. Olha que legal! Para identificação, porque outra coisa que a gente sempre fala é que o TEA, né, ele não tem cara, né, não é como outras síndromes que às vezes tu consegue identificar por algum formato de aparência e tal, o TEA não tem, não tem cara. Então, às vezes realmente a gente vai lá pedir um, precisa de um atendimento preferencial, você entra numa fila para atendimento preferencial e as pessoas não entendem o porquê que tu, é, aquele olhar, né, mas por que ela está lá, qual é a necessidade? Mas, realmente, a gente precisa identificar, divulgar o símbolo, né, pôr esse símbolo lá para esse atendimento preferencial e temos essas carteirinhas que são cadastradas, as famílias, hoje a gente tem em torno de 100 famílias na associação, a gente já tem em torno de 60 carteirinhas prontas, mas estima-se que chegue a passar de 100, porque tem muitos alunos da escola que não, que levaram os formulários para fazer a solicitação da carteirinha, mas não foi devolvido, então estima-se que em torno de 100 para mais de 100 carteirinhas serão feitas. E a gente pediu, né, para o município já que seja entrada nessa contabilização, nesse censo, né, porque tem muita informação e é como tu disse, né, a gente tendo um número aproximado, fazendo esse censo, a gente consegue lutar melhor por políticas públicas, né, quais são, o que está necessitando na área de atendimento, profissionais, tendo um número tu pode estimar, né, quantos profissionais seria necessário, ideal para se ter na escola, como seria o ideal trabalhar, então isso ajuda muito, muito, ter um censo, ter um número próximo para a gente lutar por melhores políticas públicas e melhores benefícios para todos os autistas. Com certeza. E nas escolas, Lisandra, o bullying ainda é um desafio para as crianças e adolescentes? Sim. O bullying, o autista, o TEA, ele é um alvo muito fácil, né, porque ele não segue um padrão convencional social de comportamento, né, Então, tem muitos TEAs que têm estereotipias, eles giram em torno de si, ou giram alguma coisinha, algum objeto, fazem muito flaps com mão, ponta do pé, eles têm alguns comportamentos, esses comportamentos repetitivos, estereotipados, que isso chama atenção, principalmente quando eles são maiores, né, estão ali os adolescentes, é uma fase também mais complicada, Então, eles são alvo, muito, muito fácil de virar bullying. E eles não têm a compreensão do que pode estar acontecendo ao redor deles, que eles podem estar sofrendo isso, que eles talvez nem identifiquem que estão sofrendo bullying. Eles têm uma característica também do TEA, é ter dificuldade em compreender algumas situações ao redor. São ingênuos, muito, e de decifrar também coisas figurativas, né, eles são muito ao pé da letra, que essa palavra não ia fazer, essa frase também não ia fazer sentido para eles, ao pé da letra. Eles são bem, bem, como é que eu poderia explicar? Isso, e essa forma figurada de se conversar, isso eles têm dificuldade de entender. Então, eles são alvo fácil por isso, pelo comportamento que eles têm, que não é o padrão social, e por muitas vezes nem estar identificando que estão sofrendo bullying. Então, a escola é responsável, né, por identificar que isso aconteça, colegas, professores, quem pratica o bullying, tem a sua responsabilidade, existe lei desde 2015, né, combate ao bullying, tem toda um, eu acho que toda uma proposta que a escola deve fazer com informação, porque no momento que tu tem a informação, que os colegas daquele TEA, que estão naquela sala, entendam o que é o transtorno do espectro autista, porque de certos comportamentos, como melhor conversar com ele, melhor lidar com ele, a informação acaba diminuindo o preconceito, e com isso se traz respeito, né, é o que a gente espera, respeito a qualquer um, todos são diferentes. E eles, de uma maneira mais ingênua, como o Neto citou, eles são um alvo muito fácil, então a escola é responsável, responsável por identificar que isso aconteça, e responsável por fazer políticas afirmativas que levem informação, e essa informação não precisa ser concentrada apenas naquele grupo de sala de aula que tem aquele TEA, que se espalhe numa reunião de pais, que conversem com os pais, os alunos, para que se quebre esse preconceito, que se dê informação e com isso se traga respeito, né, e nunca esquecendo que existe lei, pessoas que praticam bullying, ou instituição que fique negligenciando isso, tem, né, como que responder civilmente ou criminalmente, né. Perfeito, Lisandra, antes a gente encerrar, acho que fica essa tua mensagem do respeito, que é o principal, mas para a gente finalizar, eu quero que tu deixe, então, um contato da associação, ou ali no Facebook, como as pessoas que assistiram o nosso programa, até desconfiam de algum possível diagnóstico, possam conhecer e entrar em contato com vocês. A associação tem um perfil do Facebook, é a ALMA, esse é o símbolo da associação, né, procurando por esse perfil, vocês vão encontrar, e aqui tem todos os dados, tanto de conta, para colaboração, né, como o telefone, o telefone que pode mandar um WhatsApp, famílias que têm, né, crianças com autismo, podem mandar um WhatsApp, vai ser inserido no grupo, vai saber das informações. Isso, esse é o WhatsApp da associação, e ali tem a página do Facebook e a conta para colaboração. Ótimo, então. Lisandra, muito obrigada, então, pela tua participação aqui na TV, pelas informações que tu trouxe hoje para nós. Fica, então, a mensagem de que as pessoas conheçam mais, né, para respeitar, então, as pessoas com autismo como qualquer outra, né. Isso, respeito sempre. Muito obrigada, então. Obrigada também a você de casa, que nos acompanhou neste programa Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.